Eniflet, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4. E a pedido da galera aí, eu durante essa semana, eu fiz uma lista de carros tração traseira. Lógico que tem mais modelos, então a gente vai ter que ficar praticando aqui, trazendo outros carros. Então eu vou trazer para você uma pequena lista de carros tração traseira. Se faltou um modelo que você gosta, deixe aí nos comentários para a gente fazê-lo depois. Lembrando que esses tipos de carro, eu já recomendo para quem já quer um desafio a mais, para quem já tem mais experiência no Forza Horizon. Porque a gente sabe que desde o Forza Horizon 2, os carros são tração nas quatro rodas. Aqui no Horizon 4, nós estamos arriscando algumas tração traseiras, mas tem que ter muita experiência no jogo para você conseguir controlar esse carro. Se você, assim como eu, joga a 30 FPS, pior ainda, se você joga a 30 FPS caindo, eu já não recomendo tanto assim. Eu quero praticar mais com esses carros a partir dos 60 FPS para frente. Por quê? Quando você está no modo competitivo, você precisa do jogo mais fluido possível. E no competitivo 30 FPS, eu já não acho muito bom. Já é assim, é o limite do aceitável, né? Então o primeiro carro que eu vou recomendar para você, essa é a BMW M3 2008. Esse carro aqui, o Dan me ajudou a fazer, o Dan da GFR. Cara, todos os carros são ariscos, tá? Então eu recomendo você correr com esses carros aqui somente no verão. Se você tem uma experiência boa, obviamente, você vai colocar esse carro em outras estações, menos no inverno, obviamente, e até arriscar em circuitos que você já conhece. Se você não sabe como que faz para baixar a configuração de tonagem, eu vou te mostrar agora. Aqui no menu do jogo, eu estou na aba da oficinas. Você vai entrar aqui em aprimoramentos e tonagem. Vai entrar aqui em encontrar novas tonagens. Aqui você vai apertar o botão buscar. Tá vendo que lá embaixo tem o botão A, B, X, Y. Aí tem o botão de buscar, que é o select. Aperta esse botão. Vai aparecer esse menu aqui. Você vai descer aqui embaixo em criador e vai entrar aqui. Aqui em criador, você vai colocar minha gamertag. Lembrando que eu mudei minha gamertag, tá? Eu estou agora na equipe FRF. Então, você vai colocar FRF MUCA. Ou de qualquer outro jogador aí que você conhece que tem boas tonagens. Confirma. Manda buscar novamente. Se caso o jogo bugar para você e aparecer um monte de tonagens assim, é porque ele está bugado, tá? Então, você olha pela data para você ver qual que é a última tonagem que foi compartilhada. Aqui, a última tonagem que eu compartilhei foi essa com o nome de Colossus do mês 3 do dia 6. Que foi o último dia que eu compartilhei. Então, fique atento. Se o jogo bugar e te mostrar um monte de tonagem, baixa a tonagem mais recente olhando pela data. O segundo carro é o Corvette 2009. Esse aqui eu já acho mais fácil de controlar. Corvette 2009. Esse aqui eu já recomendo para quem já está começando. Tem outros modelos também que eu recomendo para quem está começando. Só que esse carro aqui, ele já tem um nível de carro normal. Eu acho que ele se encaixa mais para quem quer treinar, para quem quer experimentar como é que é um carro tração traseira. Tem que ter controle de largada. Eu vou ver se eu encontro um vídeo que eu postei no canal do Forza Motorsport sobre controle de largada de carros tração traseira. Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo desse aqui no Forza Horizon 4, dependendo da relevância desse vídeo. Então, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Então, em breve, eu posso fazer para você um vídeo de controle de largada desses carros tração traseira. Essa aqui é a Ferrari 512S. Esse carro aqui, até que ele tem um controle bom depois que ele passa da segunda marcha, tá? Mesmo assim, é um carro que tem uma explosão muito forte. Para quem está começando no jogo, vai se surpreender com a potência que esses carros tração traseira têm. É por isso que eu falo. Desde o Forza Horizon 2, o pessoal só anda aqui no Forza Horizon de tração nas quatro rodas. É uma característica do jogo. Mesmo andando com tração nas quatro rodas aqui no Forza Horizon, você tem a sensação de carro tração traseira. Eu acredito que é um bug do jogo. Porque no Fórmula 1, para quem me conhece e que sabe que eu jogo Fórmula 1, é muito mais fácil você controlar um carro lá que tem mil cavalos e oitocentos quilos do que aqui no Forza Horizon 4. Até mesmo no Forza Motor Sport é muito mais fácil você andar com um carro tração traseira lá do que aqui no Forza Horizon 4. Eu não sei por que esse Forza tem essa característica. Mas está aí esse carro para você. Você só encontra esse carro aqui no evento sazonal ou no leilão. Essa aqui é a Ferrari 512 TR. Esse carro aqui você encontra na loja. É um carrinho muito bom também para quem está começando. Esse carro aqui foi o Code Chaos. A maioria dos carros aqui foi o Code Chaos, que é da RBM. GFR Dunk me ajudou a fazer. Telmed, Koenigsegg. A galera que tem mais experiência com tração traseira. Depois eu quero trazer uma lista de carros com pneu de drag para você também. Vou perguntar a galera que sabe sobre esses carros aí. O pessoal que é mais competitivo. Eu, como eu jogo no cinto FPS, cara, eu ainda não estou muito animado para pegar esses carros que tem um nível muito alto. Quando eu chegar ali e jogar no 60 frame, quando eu trocar minha placa de vídeo, aí sim eu vou animar de pegar esses carros, treinar e trazer novidades para você. Essa Ferrari aqui é muito boa também. Depois que ela passa da segunda marcha, você já consegue controlar ela de boa. Só que toma cuidado. Quando você confia muito, é tipo um Porsche antigo. Às vezes você confia, ah, não está de boa e você dá aquela acelerada lá, o carro sai mesmo. Esse aqui é o Bonnie Shaker, o carro que a galera teima, que não dá para levar para o modo online. Cara, esse carro aqui só não dá para você levar, se eu não me engano, para ranqueado e nem para o modo rivais. Ele ainda corre no modo online e é muito apelão, tanto na classe A quanto na classe S1. Esse carro aqui foi o Kod Kaos que fez comigo ontem na live. Ele me passou as informações desse carro. É um carro que tem uma arrancada muito boa, mano. Eu gostei muito da arrancada desse carro. Você vai achar interessante andar com ele. O Kod falou para mim que esse carro anda até no inverno, mas o Kod é um cara muito experiente aqui no Forza Horizon. Então, um cara que é pró, joga com PCzão top. Falar isso, né, é fácil. Agora, quem joga no Xbox One Fat e cair no FPS é complicado, tá? Então, esse carro aqui eu acho que é o mais fácil de controlar. Para quem está começando, eu já recomendo você de cara testar esse carro aqui. Ele tem uma arrancada muito boa. É muito suave. Depois que ele começa a acelerar, aí você vai ver o bicho. Esse aqui é o Koenigsegg CCX. Esse carro aqui já é um modelo que você só vai encontrar no leilão, ou no evento sazonal, ou em Super 7, ou em qualquer outro evento de desafio que os desenvolvedores trazem para a gente. Esse carro aqui e outros modelos que eu já te mostrei e vou te mostrar, você não encontra na loja. Se você não encontra na loja, procura no leilão, nos eventos sazonais Super 7. Esse carro aqui me fez lembrar de uma dica. Só pega esses carros tração traseira, você que está começando agora e vai querer experimentar esses carros. Só pega os tração traseira se cair Colossus no modo online. Caiu Colossus, verão, beleza. Pega esses carros aqui, porque lá tem muita reta. Vai dar para você ter mais controles desses carros, até você acostumar com eles. Para depois, quando você tiver mais experiência, você vai arriscar um circuito que tem uma reta grande, que nem um Astmo, ou até corridas de velocidade normais também. Esse aqui é o Porsche 906. Esse aqui eu vi muito o Brenkenem correndo com esse carro aqui. Esse carro aqui, amigo, se você joga lá no seu Onifet, eu falo isso porque eu joguei no Onifet, eu sei como é que é. Aqueles 30 FPS caindo, irmão, você não vai conseguir segurar esse carro, tá? Você tem que estar jogando aí, o jogo tem que estar fluido. Eu fiquei sabendo aí que o Xbox One S roda os 30 fluidos. Então, esse carro aqui você vai ter que treinar, tá? Esse carro aqui, o Code Call Sala, que é o Shelby Monaco Nerfado. Então, esse carro aqui é um monstro, tá? Recomendo você. Quer treinar com ele? Vai lá para Colossus com esse carro aqui. Esse modelo aqui também eu acredito que você só compra num leilão, ou nos eventos sazonais, ou se caso ele aparecer no Super 7 também. Esse aqui é o Porsche 911 GT1, é outro carro muito, muito bom também. Esse aqui foi o Code que passou para mim. Eu não testei ele ainda, mas o pouco que eu andei com esse carro, já vi que ele tem uma aceleração boa. Esse carro aqui, se eu não me engano, você só pode ir até a quinta marcha, tá? Depois não precisa passar mais. Um carro que não tem muita velocidade final, mas o que ele tem de aceleração e manobra, dá para você ganhar corridas de boa com esse carro aqui. Ele é apelão. Esse aqui é o Toyota Supra, né? Todo mundo conhece. Esse aqui é brabo, cara. Esse carro aqui você tem que ter muita sensibilidade. Todos esses carros aqui você vai ter que ter muita sensibilidade na aceleração. Você vai ter que segurar meio acelerador aí no gatilho. Você não vai apertar tudo de uma vez. Se você apertar tudo de uma vez, você não vai conseguir segurar nenhum carro, cara. Você só vai conseguir controlar esses carros de boa. Meio acelerador. Você sentiu que o carro está pregado no chão? Acelera tudo, tá? Principalmente em saída de curva, é meio acelerador com esses carros aqui. A maioria aqui é de terceira marcha para cima, tá? Você não coloca a segunda. Alguns carros, esse aqui mesmo, eu arrisco na segunda marcha, mas só triscando o dedo no acelerador para ele sair de boa. Se esse carro sair de traseira, já era. Mano, esse aqui é o Toyota GT86. Esse carro aqui é um foguete. Esse carro aqui, eu vi o Rock Knight correndo com ele. A galera que está correndo comigo, irmão, o pessoal está brabo. Só está andando com carrapelão. Aí eu decidi fazer esse modelo aqui para você também não ficar para trás, né? Principalmente você aí que joga a 60 frames para frente, tá? Porque, mano, você precisa de fluidez para controlar esses carros, tá? Esse carro aqui, mano, é um foguete. Esse carro acelera demais. Ele e o Toyota Supra são os meus favoritos. Porque eles até que entram bem nas curvas. Na saída de curva tem que ter sensibilidade. Mas depois que você chegou no retão, mano, esse carro explode. Vai embora. Esse aqui é o Sagaris Edição Forza. Esse aqui foi o Bruno Venom que passou para mim. Um carro aí também para jogador iniciante, tá? Eu gostei de andar com esse carro em circuitos. Muitos carros aí, depois que você pegar a experiência, você vai arriscar andar com eles no circuito. Esse carro aqui, Bonnie Shaker, o Porsche 901 GT1 e outros modelos, eu achei mais de boa para controlar, tá? Você vai conseguir controlar de boa. Um carro muito bom. É diferente a pegada desses carros, tá? Então, se você que já tem uma experiência boa, Muka, eu já estou ganhando com os tração nas quatro rodas. Já quero um desafio a mais. Pega os tração traseira se você tem experiência. Tá começando agora? Mano, tração nas quatro rodas, você ganha corrida. A gente tá falando aqui quando você já tá meio que saturado. Você já quer um desafio a mais. Então, pula para os tração traseira. Que assim como os tração nas quatro rodas, você vai ganhar. Só que aqui já é um nível brabo. Eu sei que você vai perguntar para mim, Muka, cadê a F50? Que é um carro muito fácil também de controlar a tração traseira. Muito bom. E outros modelos aí que você vai deixar nos comentários. Só que como eu estava com pressa, porque o pessoal estava cobrando muito esse tipo de conteúdo. Eu resolvi postar esses modelos aqui. E em breve eu vou trazer esses outros carros para você. Principalmente quando eu conseguir gravar as corridas. Por enquanto, eu não posso gravar as corridas. O computador não consegue, porque eu uso a minha 50 Ti. Eu só consigo gravar ou fazer lives. Então, não dá para me trazer vídeos testando os carros para você. Mas em breve eu vou trazer até vídeo de controle de tração na largada desses carros aqui. Então, pode ficar tranquilo que em breve eu vou trazer mais modelos para você, tá? Se você gostou, não esqueça, deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Fosa Horizon aqui no canal. E até o próximo vídeo.